Teu preço poderia pagar Mesmo sem entregar-te meu coração Teus lábios poderia beijar Não sabia que era romance de ocasião Malvada, tenho a alma ferida Toda minha alegria por ti foi destruída Teu preço poderia pagá-lo Porém agora é tarde E ele está muito caro E ele está muito caro Malvada, tenho a alma ferida Toda minha alegria por ti foi destruída Teu preço poderia pagá-lo Porém agora é tarde E ele está muito caro Malvada, tenho a alma ferida Malvada, tenho a alma ferida